Me sinto só Para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos E na volta do roteiro do relógio Pra viver O tempo corre contra mim O tempo corre assim O tempo vai ser Vivendo apenas pra vencer A falta que me faz você De olhos fechados Eu tento esconder Agora, agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora Porque quando estou com você Sinto o meu mundo acabar Vendo os chãos, sob os meus pés Me faltou até respirar Estou de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Boto o relógio para trás Tentando adiar o fim Tentando esconder o medo De te perder Quando me sinto assim De olhos fechados Eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar Em uma outra direção Porque quando estou com você Sinto o meu mundo acabar Vendo os chãos, sob os meus pés Me faltou até respirar Estou de pensar E te perder por um segundo Quando estou com você Sinto o meu mundo acabar Vendo os chãos, sob os meus pés Me faltou até respirar Estou de pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim do mundo Eu sei que isso é o fim Eu sei que isso é o fim do mundo A velha história e o tempo leva em trás E o pensamento vai longe demais O tempo para e eu já nem sei mais As diferenças acabam iguais Não sei mais o que vai rolar É muito tempo a esperar Não vou atrás Mas não vou parar Há muita coisa que irá voltar Não sei mais o que é preciso fazer Estou no escuro e eu nem sei porquê Também nem quero entender Hoje tem sol e amanhã vai chover Não sei mais o que vai rolar É muito tempo pra esperar Não vou atrás Mas não vou parar Há muita coisa que irá voltar Não aguento mais Não sei mais o que vai rolar É muito tempo pra esperar Não vou atrás Não vou atrás Mas não vou parar Há muita coisa que irá voltar Não aguento mais Estou de frente pro mar Ali eu vejo o que eu deixei pra trás Mas me dá saudade relembrar De tudo aquilo que eu não vou ver mais E se tanto faz E se é que faz Não vou atrás Mas pra melhorar Pra que chorar E pra que mudar Essas coisas eu trouxe Então vou ficar Não vou ficar Peguei minhas coisas Eu nunca quis Eu nunca quis Eu nunca quis os dias passam devagar, tudo se foi, nada restou pra mim, por isso estou aqui agora, vou embora sem pensar, no que ficou pra começar ali, mas eu só tinha algumas horas pra voltar, tudo se foi, nada restou pra mim, são coisas que somente o tempo irá curar, se foi, para nunca mais te ver chorar, são coisas que somente o tempo irá curar, se foi, tudo vai passar. Primeiro eu! Peguei minhas coisas, não queria mais voltar, presenciar o fim, Há dias que os dias passam devagar, tudo se foi, nada restou pra mim, são coisas que somente o tempo irá curar, se for, para nunca mais te ver chorar, São coisas que somente o tempo irá curar, se foi, tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Valeu! Valeu!